Pensado para reduzir as deficiências do sistema tradicional, nas ruas improvisadas de seguidas invasões, o alternativo virou um monstro que ameaça comer todo o sistema. Os motoristas não são preparados, os ônibus não são fiscalizados, o passageiro fica à mercê do improviso e das deficiências. Há a irresponsabilidade na condução dos veículos e há ameaças a outros motoristas. Organizar essa bagunça é um imperativo que se apresentará como missão primeira para o próximo prefeito de Manaus. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite.